Olá pessoal, beleza? Apesar desse canal que não é de notícia, mas eu achei muito importante compartilhar com você De repente você é fã, gosta, curte as músicas desse rapaz aqui O nome dele é Gabriel Diniz E eu confesso que eu não sabia o nome da pessoa que cantava esse hit, Jennifer Então, e a assessoria desse cantor confirmou que ele estava no avião Como você pode ver, avião cai com o cantor Gabriel Diniz em Sergipe A assessoria, gente, confirmou que ele está a bordo Embora, pelo que eu sei, já achou três ou quatro corpos, as informações dos encontros Mas, claro, não foi confirmado, assim, de fato, que ele está entre os falecidos, os mortos Mas, a assessoria, como eu disse, confirmou sim que ele estava a bordo desse avião O Gabriel Diniz, o intérprete da hit, Jennifer Eu vou ler um pedacinho para você aqui A assessoria do cantor Gabriel Diniz confirmou que o cantor estaria em uma aeronave Que caiu na manhã dessa segunda-feira, dia 27, que é hoje No povoado de Porto do Mato, em Estância de Sergipe O morador da região conversou com o portal por telefone E disse que muitas pessoas foram ao local da queda Inicialmente, teriam encontrado apenas destroços da aeronave Mas, durante a busca, foram confirmados quatro vítimas Aqui está dizendo quatro, como eu disse, está desencontrado Aí, continuo aqui, dizendo que foi mandado um bombeiro, enfim O pessoal para fazer ali a busca sobre, para confirmar ou não Se há vítima de fato Mas, como todos sabem, que é realmente um acidente de avião É muito, muito, assim, difícil de encontrar sobrevivência Não é impossível, tá? Então, gostei de compartilhar com você Essa informação já está, imagino, já está em todo o portal Nesse momento que eu estou gravando aqui, é duas e vinte da tarde Imagino que, nesse momento, esteja já repercutindo e confirmado ou não Se, realmente, aqui, o Gabriel ou o Diniz Intérprete da música de Genevieve, realmente faleceu Então, gostaria de começar apenas a compartilhar essa informação com você Um abraço, até mais